Bem-vindos aí, bem-vindos aí ao canal do Edu, legais de ideias. Então, pra quem gosta daquela gastronomia saudável, como eu tô fazendo uma pesquisa bem ampla, assim, e vendo várias coisas de gastronomia, eu resolvi criar um playlist aqui pro pessoal que tá afim de ver aquela alimentação mais saudável, assim, mais saúde, né? Quem tá afim de... eu tô adotando pra mim, né, por causa que eu tive problema, então eu tenho que me doutrinar, assim, a comer uma alimentação mais saudável, entendeu? E aí eu tô entrando numa idade também que eu tenho que pensar nisso, né? Quando a gente envelhece é que a gente vê, assim, os problemas que pode ter pelo fato de tu não te alimentar direito. Eu como trabalho no ramo gastronômico e eu acabava me alimentando muito mal. Eu comia muita coisa rápida e muita porcaria, assim, tipo, infelizmente eu comia o que eu gostava. Eu tinha alguns vícios, assim, de comidas salgadas, assim, que hoje refletiram e me fizeram certo ou mal. Então aqui fica a minha dica, porque eu vou começar a procurar, assim, gastronomia mais saudável, assim, e aí pro meu público, assim, que me segue e que curte uma alimentação mais balanceada aí, eu vou tá destinando, assim, esse playlist aqui pra vocês. Se puder eu posto alguma coisa também, assim, relacionada ao que eu faço. E espero que vocês gostem, hein, porque daí vai ter um conteúdo lá que eu vou tá postando não só pros outros, mas eu vou tá postando também pra mim, pra ver se eu consigo conciliar sabor com uma alimentação mais saudável, entendeu? E coisas que eu acho interessante. Então aí fica a minha dica, tá? Aí vai lá no meus playlists que vai tá lá, gastronomia saudável, entendeu? Esse é o playlist, quem tá aqui já viu, quem não tá, aí só descreve no canal aí e um abraço a todos.